Encerramos a semana com um grandioso evento que tivemos aqui no nosso município e hoje, segunda-feira, já a empresa aqui, Locomotiva, já iniciando aqui com a pavimentação aqui no bairro Novo Horizonte. Então, para nós é motivo de alegria, a população estava esperando, os moradores esperando para que isso acontecesse e está aqui sendo aplicado com equipamento moderno, nós estamos aí acompanhando com esse caminhão, ele é diferenciado, é mais moderno e tenho certeza que vai ficar um serviço de qualidade. Outra gente destacar essa cobrança, a gente pode dizer assim, que a administração tem por parte das empresas para que entregue o mais rápido possível esse produto para a população. Sim, sim, estamos até para aproveitar o período que ainda não começou as chuvas, então nós precisamos que eles façam acontecer. Então, já foi feita toda a subbase, a base foi bem feita e já foi aplicada a imprimação e agora está vindo com a Brita, que é o TSD, que é o asfalto que será feito aqui. Então, assim, nós cobramos muito, o prefeito está cobrando, eu estou cobrando também, para que eles finalizem logo. Agora, já acabei de cobrar para já começar o meio fio e a sarjeta, porque daí já vai ficando pronto, os moradores já podem estar organizando a porta de suas casas, que já tem alguns meses que estão aí com entulhos de terra, de sobra da via. Então, daí é que a população, cada morador aí já pode estar organizando, tem calçadas que vão ter que ser rebaixadas, garagens para serem feitas, e isso incentiva que cada morador possa organizar à frente da sua residência. E vale destacar ainda também que a cidade está com obra asfáltica nos quatro cantos. Sim, estamos nos quatro cantos, né? Então, está aqui a equipe soltando a pavimentação aqui, tem a equipe que está abaixo do PA, no centro ali, tem a outra que está fazendo também a parte de drenagem lá na Vila Morena. Então, a gente está trabalhando aí nos quatro cantos da cidade. E quem ganha com tudo isso, sem dúvida, é a população, o outro garcense. Com certeza, né? Toda a população ganha com isso. A gente sabe que tão importante é a pavimentação, valoriza o imóvel, é uma qualidade de vida, né? Na época da seca tem a poeira, na época da chuva tem a lama. Então, assim, a pavimentação, a qualidade de vida, com certeza, é muito grande para toda a população. Então, quem ganha com isso é a população de alto gás. E nós, gestores, estamos aqui para isso, né? Trabalhar para a população, para trazer mais qualidade de vida, mais alegria para todos que moram aqui.